Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula de ciências. Eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 14, simulando eclipses. Então, quem participou do último plantão pode confeccionar um simulador de eclipses. É bem simples, tá pessoal? Então, aqui tem os materiais necessários e depois o passo a passo de como montar. Então, olha, a tia Carol fez aqui, tá? Usei uma bolinha de tênis mesmo, mas vocês podem fazer com massa de modelar. O importante é deixar aqui no tamanho de uma bola de tênis. Lembrando que essa bola representa a terra, essa menor, ela representa a lua e a lanterna que vocês utilizarão, né? Para colocar a luz aqui, ela vai representar o sol, tá? Então, posicionem com uma certa distância a lanterna para que vocês possam observar, então, a eclipse, tudo bem? Quero que vocês respondam o finalzinho da página 15, tá? Para completar essa atividade. Então, número 6, anote o que você observou e escreva um texto explicando. Então, pessoal, é muito interessante que vocês realmente montem esse simulador, tá bom? Letra A. Em que posição a terra, a lua e o sol, que é a lanterna no caso, se encontram quando ocorrem os eclipses solares? B. Em que posição a terra, o sol e a lua se encontram quando ocorrem os eclipses lunares? E 7, diferencie eclipse solar de eclipse lunar. O conteúdo que está abordando a respeito de eclipses solares e eclipses lunares estão nas páginas 12 e 13 da apostila, tá bom? Então, consultem a apostila, façam com bastante capricho, montem o simulador de eclipses que vocês vão gostar bastante, tudo bem? Hoje a tia Carol vai deixar aqui algumas atividades, peço que vocês tenham atenção às orientações, tá bom? Lembrando que vocês terão uma semana, né, para a conclusão dessas atividades, porque a nossa próxima aula é na segunda-feira da próxima semana, tudo bem? Então, vamos lá. Farei a leitura aqui do Hora da Leitura, da página 32, para vocês. Prestem bastante atenção, porque depois vocês têm umas perguntinhas de interpretação. Telescópio Hubble faz retrato do universo há 11 bilhões de anos. Com o auxílio de observatórios que estão na Terra, o telescópio espacial tirou foto de galáxias que existiram nos primórdios do universo. Estudar o universo traz quase que literalmente infinitas possibilidades. Pesquisadores utilizaram o poder do telescópio espacial Hubble para fazer uma foto de um conjunto de galáxias que existiram há 11 bilhões de anos. 3 milhões de anos após o início do universo, com os eventos que ocasionaram o Big Bang. Aqui, o universo primitivo registrado pelo Hubble, mostrando o aglomerado de galáxias. A escala de tempo é tão monumental quanto a imagem divulgada por astrônomos da NASA, da Agência Espacial Europeia, ESA, e de diferentes universidades. Foram registradas ao menos 15 mil galáxias, a maioria delas em formação e localizadas em diferentes pontos do espaço. O segredo desse registro tem a ver com a posição da Terra. Estamos tão distantes desses objetos espaciais que a luz emitida por suas estrelas só consegue nos alcançar agora. Com o auxílio de equipamentos que realizam análises em infravermelho e em ultravioleta, os cientistas conseguem distinguir os diferentes brilhos e estimar a idade e a posição dessas galáxias, levando em conta ao movimento constante de expansão do universo. Para isso, foi necessário utilizar a tecnologia de diferentes observatórios localizados aqui na Terra. De acordo com os astrônomos, essa foto é uma oportunidade única para analisar as características do período de formação do universo, o desenvolvimento das galáxias e o surgimento de buracos negros massivos. Desde que foi lançado em 24 de abril, de 1930, o telescópio espacial Hubble contribuiu com descobertas incríveis para a comunidade científica internacional. Localizado a 600 quilômetros de distância da Terra, o equipamento será substituído a partir de 2021 pelo James Webb. Os astrônomos afirmam que esse telescópio espacial Hubble será 100 vezes mais sensível que o Hubble. Tudo bem, pessoal? Vamos então às perguntas de interpretação. Número 1. De acordo com o texto, qual é a importância dos observatórios telescópios astronômicos da Terra? 2. O que são telescópios astronômicos? 3. Qual é a imagem obtida por meio do telescópio espacial Hubble abordada no texto? 4. O texto afirma que a imagem obtida pelos telescópios registraram as galáxias que existiram há 11 bilhões de anos. Como isso é possível? 5. De que forma os cientistas conseguem determinar a idade das galáxias? Pessoal, então essas são as perguntas de interpretação do texto, tá bom? Agora vamos lá para aquele bloco de atividades que tem no finalzinho da unidade na página 36. Muita atenção, vou passar aqui as orientações para vocês. Quero que vocês façam com seriedade, tá bom? Analisando mesmo o que está sendo perguntado para fazer com capricho. Use o que aprendeu. 1. Assinale com X na afirmativa que melhor explica o que são constelações. Vocês vão ler todas elas, mas tem uma que melhor explica, tá? Daí vocês marcam um X. Número 2. Abaixo tem uma imagem do céu obtida a partir do programa de computador chamado Stellarium, mostrando uma região do céu próxima do polo celeste sul na data de 19 de maio de 2017. Os tamanhos das bolinhas, olha, vocês percebem, tem várias bolinhas aqui, né, pretas, indicam o brilho das estrelas. Isto é, a bolinha preta grande significa que a estrela é bem brilhante. Olha o que vocês precisam fazer aqui. Faça uma seta, apenas isso, uma seta na figura, aqui, indicando a estrela mais próxima ao sol. Dica, ela é a estrela mais brilhante desta região do céu. E a estrela mais brilhante é aquela em que a bolinha preta é grande. Número 3. Associe os tipos de constelações às suas descrições corretas. Então, é fazer o ligue, tá? Vocês vão ler aqui, constelações austrais, e vão ligar na descrição correta. 4. Você consegue identificar a que constelações as estrelas representadas abaixo pertencem? Lembre-se dos desenhos sem olhar as informações da unidade. Então, aqui, pessoal, primeiro tentem fazer, tá? Lembrar dos desenhos sem olhar o conteúdo da apostila, tá? Depois, recorra a elas para verificar quais você acertou. Para ajudá-lo a seguir, estão os nomes das constelações que aparecem nas imagens. Então, aqui são os nomes das constelações. Escorpião, olha, inicial maiúscula, gêmeos, cão maior e touro. Aqui, pessoal, o que que tem? As estrelas, né? Olha, estão representadas aqui nessas imagens. O que que vocês precisam fazer identificar? Observem bem aqui, ó. A que constelação que representa essas estrelas aqui? Vocês vão escrever, olha, constelação de escorpião, constelação de gêmeos, constelação de cão maior ou constelação de touro, tá bom? Iniciando sempre, pessoal, com letras maiúsculas, correto? Então, basta escrever constelação de e o nome correto da constelação. Número 5. As constelações indígenas do Brasil são associadas a lendas e a ocorrência das mudanças das estações do ano. As imagens formadas, geralmente, estão relacionadas à fauna brasileira. Observe as principais constelações das imagens que estão com legendas trocadas e associa-as às respectivas legendas. Então, aqui, pessoal, na letra A, tem uma imagem. Vocês percebem ela aqui, certo? Está escrito assim, constelação do homem velho. Mas a legenda, né? O que está escrito aqui embaixo, não se refere a essa constelação? As legendas estão trocadas. Vocês precisam, dentro do quadradinho, colocar que letra que se refere. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, letra A, constelação do homem velho. A legenda correta vai ser essa daqui de baixo. Então, vocês vão pegar a letrinha A e colocar aqui dentro do quadradinho. Tudo bem? É isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam associar as respectivas legendas. Vou ler agora B, constelação da Ema. Ah, deixa eu analisar aqui. Eu acho que é essa legenda aqui que é da constelação da Ema. Então, você vai pegar a letrinha B e colocar dentro do quadradinho. Aqui, só exemplifiquei. É vocês agora que vão buscar as informações, tá? E corrigir as legendas. Página 38, número 6. As constelações começaram a ser observadas há muito tempo pelos povos antigos. Qual a importância do conhecimento sobre as constelações e suas localizações para os povos da antiguidade? Vocês vão escrever aqui a importância. Tudo bem? 7. Sobre os instrumentos ópticos estudados, assinale V para afirmativas verdadeiras e F para falsas. Analisem cada uma aqui das afirmativas, tá bom? 8. Identifique qual dos instrumentos ópticos estudados na unidade você usaria para observar. Então, na letra A, um planeta no céu noturno. Vocês vão escrever aqui na frente mesmo, pessoal, qual instrumento óptico você usaria. A lupa, a luneta, tá bom? Então, é isso que vocês precisam fazer. Então, voltem lá no conteúdo que fala sobre os instrumentos ópticos para que vocês se recordem do nome dos instrumentos, para que vocês possam colocar aqui na frente, tá? Número 9. Essa atividade eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa e vão registrar no caderno. Se observarmos a constelação do Cruzeiro do Sul durante a noite, perceberemos que ela faz um giro no sentido horário de leste para oeste, em torno do Polo Celeste Sul, que é onde nos localizamos. Explique no caderno por que isso acontece. Então, tem a imagem aqui, tá bom? Agora, eu quero que vocês, então, pesquisem a respeito da constelação do Cruzeiro do Sul e expliquem o porquê que isso acontece. Bom, as atividades de hoje são essas. Se organizem, tá? Para concluir até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, pessoal, eu fico à disposição. Tchau e até a próxima!